Boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo dia 9 de janeiro de 2023 fechamos aí com índice futuro caindo 035 e com índice BOV caindo aí caindo não né subindo 015 praticamente no zero a zero é com muito com muito sacrifício hoje a gente já pode concluir aqui rapidamente que foi o imate que é carregou aí o a bolsa hoje né sendo levada aí pela parte pela vale grande parte que ela vale Gerdau CSN também a gente teve aí é essa pequena alta meu viés hoje era de queda se não tinha razões a não ser é que eu havia dito sobre vale né que vale tinha propensão a subir inclusive inclusive até perto né é tinha ali o gráfico dizendo dando um viés de alta para perto vamos dar uma olhada aqui e rapidamente no aqui nos dividido por setores só para a gente ver os destaques né aqui dentro de bancos né bancos e seguradores mas basicamente bancos né é Bradesco hoje resistiu bastante chegou a dar quatro por cento lá fora aqui chegou aí a 1 e 40 mais ou mais ou menos é Banco do Brasil caiu também 096 caiu até mais e se destacando aí tube itausa é onde até graficamente era até mais fácil mais difícil dela conseguir alguma alta depois a gente vai dar uma olhada ali mas ela conseguiu um pouquinho de alta né beber seguridade papelzinho que eu já tô falando aí a parte do tempo né que já tava é um ponto de compra Petra abriu é fechou aí incrível 055 a Pri hoje resolveu andar né 3R também Magazine Luiza todas essas ações ficaram hoje no vermelho e voltaram depois é para o vermelho verde nós americanas catapultou aqui seis por cento é parece que mudou lá a gestão executiva da lojas americanas e aí por isso dessa porrada hoje então é um cisne negro aí que apareceu uma notícia inesperada que fez com que o papel subisse forte é a gente tem outros destaques cvc subindo quase cinco por cento por cento também é meio sem explicação mas é subiu vale aí resistiu né mas fez máxima aqui ó com 93 reais Guerdau também subiu muito bem fez máxima em 31 35 recuo um pouquinho ó CSN também tá no ponto bom a que a gente vai ver aqui a gente vai ver aqui já já brape que eu comprei é semana passada deixa eu ver quanto é que tá aqui eu já tô ganhando 1,4 por cento tá é bom é vamos dar uma olhada aqui nos gráficos e deixa eu fechar aqui e hoje eu tô meio atraletada no índice é perdi um valor é geralmente eu não perco o índice tava muito muito não tava obedecendo os meus setups né é isso quando a gente está acostumado a recuperar da mesma forma né e ter na maioria das vezes de ganho e alguns momentos a gente perde é mas hoje tava assim bem mercado tava bem errático assim ele dava a impressão que começar a subir depois virava tudo aí você esperava um rompimento de um suporte entrava aí parecia que ele ia cair depois ele voltava a subir de novo totalmente errático né e meu trade já começou a dar errado no primeiro depois de tá ganhando bem ele virou assim rápido muito muito estranho mas tem problema não a gente recupera é o ibope 60 minutos olha aí a gente chegou ali fazer uma sombrinha acima dessa resistência importante e voltamos para baixo dela apontando aqui para baixo mantendo viés de queda amanhã tá olha aqui ó desse triângulo que eu desenhei olha olha onde a gente parou tá vendo onde eu fiz o círculo aqui também vai ser um outro ponto importante 111 então esse rompimento aqui de 109 é um rompimento importante o rompimento de som de 111 663 é um rompimento importante depois por último 117 enquanto não acontecer isso gente pode falar o que quiser é mas é ainda não é hora de compra no ibope tá petro petro ainda em consolidação resistência até 25 e 38 é daqui até romper 27 62 é muito difícil tá então quem tá em col também esperando aí tá uma mais boas largadas de alta acho difícil que isso aconteça nesse momento tá no gráfico de 60 minutos a gente também tem uma consolidação tá com bastante suporte quer dizer não tem força para cair mas também não tem força para subir weg tentando subir aqui mas ainda sem força é precisa romper aqui 38 e 95 para poder andar direito por enquanto aqui não dá pra fazer nada ainda não dá pra fazer nada ainda frio papel é foi a que conta todas as probabilidades e conseguiu ir rompendo né aos trancos e barrancos todas essas resistências agora tem 36 74 para romper caso queira subir se não então volta pra cá para cá para 34 e 30 tá essa resistência que joga para 34 e 30 então vamos ficar de olho em crio apesar de hoje ter subido bem aí e aí quando a gente olha aqui no gráfico de 60 de do diário a gente vê que o papel não tá tão ruim assim né romper do 36 62 aí sim vai dar para entrar né ó 36 74 tá bem próximo aqui do que onde eu tô falando então é melhor a gente esperar o rompimento desses 33 74 36 74 para ver a entrada aqui em pri por enquanto tá vale tá aí é seguindo de acordo com o script não perdeu não chegou até cheguei a cogitar a queda até 91 caso caso caísse vou até ver se se caiu se chegou em 91 hoje a chegou assim ó fez a mínima 90 e 91 25 falei hoje eu falei hoje aí só pegar o meu a minha análise abriu 91 53 foi para 90 e 25 depois voltou a subir tá amplitude 1 e 74 quer dizer variou um real e 74 isso que eu falo que dois reais para vale para cima para baixo é nada é então por isso que eu sempre pego gosto de pegar opções com dois reais de distância aí eu pego o valor mais ou menos de dois reais também é e é o gerdau subindo bem ele fez agora um um descanso o beckzinho pode vir até 30 meia dúvida e depois voltar a subir para 30 30 31 e 39 precisa romper 31 39 para bater lá nos 30 32 e 48 rompendo aqui aquela minha cozinha acaba rendendo aí alguma coisa não sei se vai dar os 100% mas é essa qual tem chance é esse sim de dar logo csn 60 minutos consolidada no topo geralmente rompe para cima alvo lá em 1847 comprei já eu comprei qual na sexta-feira eu comprei qual na sexta-feira um alvo em 1634 e a gente já tá a gente fechou 1634 beleza comprei a 55 centavos é tá preço atual 048 tudo pode dar certo aqui o meu trade daqui para cá e aí o ziminas fez fazendo um triângulo zinho aqui no topo tende a romper para cima alvo 7837 97 acima de 797 vamos ver é acima de 797 já vai dar um 3 bom aí na usiminas estou de olho também é semim rompimento do 4 e 35 vai dar uma outra compra no papel e aí a gente vai ter algo 482 vamos dar uma olhada aqui no gráfico do diário que assim que 46 é outro outro alvo tá então vai ser um bom uma boa entrada aí em semim na rompimento aqui de 435 o bradesco tá em consolidação é com resistência aqui nessa faixa dos 1472 tem agora vamos ver amanhã se ele segue subindo se amanhã ele já passar já romper acima de abrir acima se amanhã desses 1472 1494 que a máxima aqui desse topo a gente deve seguir para a região dos 15 tá aqui a gente tem ó 15 reais 1493 uma resistência ali é que tá aqui que a gente tem que passar para o papel desenvolver se não ele volta novamente b3 mesma coisa tem muita resistência até 3629 não dá para fazer nada aqui não precisa nem olhar o diário youtube olha aqui ó deu aquela subida e eu tava falando dessa resistência aqui ó olha o meu desenho tá bate aqui volta acho muito 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 difícil que rompa aquilo ali então 26 e 12 a gente já pode ter como um parâmetro de curto prazo para rompimento mas acho muito difícil acho que volta até o volta a cair agora temos também muito suporte né aqui ó essa região aqui é uma região de suporte forte né para cair então o papel pode cair até 25 e 10 aqui mais ou menos acho difícil vinha só se uma catástrofe acontecer para o papel romper tudo isso aqui de uma vez só tá então o papel tá bem estruturado em termos de suporte mas ainda não tem força para romper todas as resistências do diário tá temos que aguardar se ela fazendo o triângulo aí dessa forma como o triângulo está ele geralmente rompe para baixo né e aí é aquilo que eu falo nessas figuras elas acabam também se resumindo sempre a onda 1 2 e 3 né elas estão dentro de um pullback aqui ó ela faz um pullback e ela deve romper para baixo então é eu tenho aqui ó a gente vai ter esse movimento em zigue-zague ele vai afunilando vai afunilando vai afunilando vai afunilando aqui vai afunilando aqui ah tá não sei o que que é aqui e depois tá vendo fazer isso e depois vim aqui tá eu não vejo se ela subindo agora não jbs tá é surpreendendo aí olha fazendo um leque 305 aqui quase chegando já no limite 23 e 29 de resistência 23 e 29 é essa resistência aqui eu acredito que o papel vai fazer esse esse desenho aqui ó e aí é que vai testar fundo e botar aqui vai testar fundo se perder esse fundo aí já faço aqui um vem cá para 17 e 19 tá agora rompendo aqui essa região de 23 e 29 tem aqui 24 mais ou menos aí ela desenvolve para cima por enquanto na hora de comprar uma fria e aí é é marfriga não já tivesse marfriga acho que vem aqui embaixo o papel deve perder aqui não tem força para superar essas resistências é é acho pouco provável mas se resolver subir precisa romper aí 850 para vim buscar os nove reais tá o bife fazendo por beck respondeu no suporte e aí acredito que deva voltar a subir para testar ali a resistência de 361 então o Magazine Luiza fazendo aqui topos e fundos ascendente nos 60 minutos tá o normal é se pensar que ela vai fazer uma onda 3 para cima vamos ver aqui o gráfico do diário ó ó esse para cima ele pode ir até 2,98 vamos ver aqui se ela romper esse 2,98 aí vai dar um espaço aqui até 4,50 de alta tá e aqui no gráfico de 60 minutos não tem mais impeditivo para subir indo contra todas as projeções aí e o Magazine Luiza tá tentando cavar sim uma alta apesar de que todos os rocks ainda estão abaixo de zero isso não isso não é comum né então assim eu ainda continuo acreditando na queda até que rompa 3 reais por enquanto não eu não posso acreditar na alta com todos esses rocks abaixo de zero tá só posso acreditar em repique aqui via varejo fazendo dois topos descendentes junto com o fundo volta para a tendência de baixo é não tem impeditivo para subir até o 3,08 no gráfico do diário mas também não tem força para subir vamos ver aqui ó aí nos 60 minutos a gente tem muito suporte de via tá os papéis estão os papéis de varejo apesar de não estarem é subindo forte né dando ganhos mas eles estão alcançando em uma alta ponto a ponto né estão subindo estão subindo um pouquinho sobe cai aí sobe de novo consegue se restabelecer aí cai sobe de novo e tá indo tá olha 60 minutos como é que tá 60 minutos não tem impeditivo para subir mas no gráfico do diário eu tenho aqui ó também espaço livre para subir até 3,08 daqui de 3,08 aí sim a gente teria aí um movimento melhor então tem que esperar não dá para entrar agora vamos aguardar é lojas americanas 11,51 é o ponto final é o ponto de decisão ali importante olha aqui ó é acho que essa seta fazendo aqui 14,21 é o alvo aqui no gráfico do diário não tem impeditivo até ali mas até chegar aos 14,21 eu preciso romper os 11,51 tá essa alta de hoje totalmente inesperada mas eu já tinha desenhado ali uma possível alta mas a gente tinha ele tem resistências acima né B3 resistência fazendo seu papel é não tem força para subir amanhã acredito que deva continuar caindo se perder aqui 12,33 melhor ainda principalmente para mim que comprei put do papel BOVA bastante suporte no gráfico dos 60 minutos tá mesmo aqui com uma tendência de queda é tem uma tendência de queda aqui a gente já tá no limite tá um gráfico parecido do IBOV né aqui ó essa região se amanhã a gente abrir em queda volta caindo se amanhã a gente abrir acima de 105,71 a gente vai seguir para 107 tá mas eu não acredito que a gente deva abrir amanhã em alto Eletrobras também bateu lá no limite 41,83 segue caindo e segue com suporte tá engraçado né assim todos a maioria dos papéis que eu tô vendo aqui a gente tá vendo uma uma queda no diário a gente não vê alta nos 60 minutos mas vê muito suporte isso me diz uma coisa consolidação a gente pode ficar meio de lado aí ainda até o final do mês é olha aqui semi consolidação mas subiu hoje 2,57 tá próximo aqui de romper 11,16 segue subindo dá até para fazer um alvo aqui ó aqui e aqui 11,85 é o alvo depois que eu romper aqui os 11,16 tá brape segue aí segue subindo para o alvo dentro do script olha aí agora aqui ó ganhou bastante ganhou mais suporte agora vamos ver se amanhã abre acima desse ponto de fechamento e segue lá para os 32,34 em braer em braer ó fez esse esse movimento divino suporte vamos ver amanhã deixa eu ver aqui como é que tá braer ainda no gráfico de 60 minutos ainda tem um pequeno viés de queda até aqui 14,68 mas o diário tá bom então assim aquela que vai ter aqui vai ser uma queda fraca de bater suporte e voltar tá 3R 3R mantém aí seu viés de alta a gente tem que é ele tem que romper isso aqui rompendo vem para cá se ele não romper ele faz isso esse movimento tá e eu já deixei desenhado aqui é o alvo de Fibonacci porque se ele perder 31,75 ele vai buscar esse alvo aqui a gente vai ter aqui primeiro um suporte 27,74 de fundo anterior e depois esse alvo então por isso que já deixei marcada aqui é essa onda 3 tá mas o papel tá querendo subir se amanhã amanhecer acima de 38,69 segue para 45 tá vamos ver aqui 60 minutos como é que tá ó 60 minutos não tá ruim não aqui ó apontei aqui o zigue-zague tá consolidado nessa região aqui dos 38,69 é amanhã abrindo aqui acima vem buscar 41 então fiquem ligado aí no papel tá bom bom é isso pessoal obrigado aí por acompanhar esta análise não esqueça de curtir o canal daquela comentada é não esqueça também de marcar o sininho aí para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo para vocês tá bom bom até amanhã a gente se vê no viés de mercado boa noite tchau 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 tchau